O que é o Chapé do Presto? O que é o Chapé do Presto? O que é o Chapé do Presto? O Forte Seal, alguma coisa assim, que agora eu esqueci o nome, mas de um Forte lá no Kentucky. E aí ele está trabalhando como batedor e vai ter várias aventuras envolvendo esse serviço. Primeira história, chamar um homem inútil, a gente tem os desenhos, essa sim é a desenha do Ivo Milaso, então você vê até um tipo de desenho mais, com os escuros mais proeminentes, ele trabalha bastante com essa questão de alto contraste. Os outros desenhistas têm um traço menos carregado do que o Ivo Milaso. E aí a gente vai acompanhar uma narrativa bastante tocante, porque ela vai trabalhar sobre a velhice. Existe um comandante aqui, um carinha do exército, já está há 40 anos no exército e ele é desligado. Ele já passou do tempo dele. Ele aposentou o soldado e ele não sabe o que é a vida fora do exército. Então ele acaba carregando todo esse drama, esse peso de ser despedido, de ser preterido, de achar que ele não vale mais nada. Ele é um homem inútil, é o sargento McBee. Enfim, ele acaba se encontrando junto com o Ken Parker e eles vão se envolver numa questão que vai trazer o tema do tráfico de armas, principalmente aqui nessa região. Os vários povos indígenas estão cada vez mais... os ânimos estão cada vez mais acirrados contra os colonizadores brancos, os invasores brancos nesses fortes e tal. E parece que um carregamento de armas, um tráfico de armas está ocorrendo para armar essa população e aí vai estourar numa revolta. A gente vai acompanhar justamente esse... o sargento McBee, ele está levando a esposa do general desse forte para uma outra cidade porque ela está grávida. Então ela vai para uma cidade porque vai ser melhor cuidada lá e depois o general vai para essa mesma cidade. No meio do caminho ele acaba encontrando o Ken Parker que também está levando dois irmãos que parece que perderam os pais. Perdeu os pais, na verdade os pais, o pai pelo menos está numa fazenda escondida no meio das pradarias. E aí a história vai ser... eles vão acabar se encontrando e a história vai se desenvolver a partir disso trabalhando justamente o que é a velhice de alguém. O que vai acarretar numa inutilidade ou utilidade, o que é uma pessoa útil ou não. Então é isso que o Berardi vai discutir nessa história. É bonita a forma como acaba se desenvolvendo. Enfim, essa ânsia de querer falar sobre a história sem querer desenvolver mais do que o necessário. Armas e trapaças que vem nessa mesma edição é do Jorge Trevisan. E aqui você já vê um desenho um pouco diferente. Ele tem todas as histórias da Bonelli, trabalha com esse claro e com o escuro, com esse alto contraste. Mas aqui a gente vê menos dessas massas escuras e mais de traços, mais de ranchuras para trazer, para compor os personagens. Existe um pequeno... uma pequena diferença entre esses vários artistas. Nessa história específica, Armas e Trapaças, o Kim Parker vai desenvolver a... vai ser uma história de investigação. Não chega... chega a ser talvez espionagem, mas é mais para investigação, mais um detetive. O Kim Parker vai atrás desse tráfico de armas, indo até o Fort Worth. Está saindo armas, provavelmente as armas que vieram para esses indígenas na primeira história, vieram desse Fort Worth, que foram desviadas por algum motivo. E aqui a gente vai ver a investigação, tanto para saber de onde estão indo, como quem está roubando as armas, até a prisão desses personagens, desses traficantes. Bem, claro que a história não fica apenas nisso. O Berardi sempre tem várias viradas, várias estratégias que ele acaba encontrando para trazer um gostinho um pouquinho diferente de uma narrativa mais comum. Bem, a questão do tráfico de armas que vai levar o Kim Parker para vários quilômetros mais para o norte, ela vai ter... vai continuar se desenvolvendo nessa edição número 11, que a gente tem julgamento de Deus. Nesse caso, a gente vai acompanhar quem é o desenhista, é o Bruno Marrafa. Essas duas histórias, o Maurício Mantero, ele está junto com o Berardi para o roteiro. Mas a primeira história é do Bruno Marrafa fazendo os desenhos. Aqui a gente vai acompanhar, são dois soldados que bebem demais e acabam sendo caçados pela população no dia seguinte. A gente descobre que houve uma morte, uma mulher foi estuprada e morta, e um dos soldados é o principal suspeito. O Kim Parker, como soldado, ou pelo menos como batedor, como alguém que tenta levar a justiça, mesmo questionando sempre essa justiça, essas leis, ele resolve ajudar o soldado junto com o resto do destacamento, junto com o resto do exército. E ele, junto com ele e os dois soldados que foram pegos bêbados no dia seguinte, que pode ter provocado a morte dessa mulher, eles vão cruzar as pradarias até a cidade onde o soldado Lima vai ser levado à corte marcial e vai ser julgado, provavelmente vai ser morto. Todas as provas apontam para essa pessoa. Mas é um cara, é um personagem bastante pacato, assim, ele a todo momento mostra um certo arrependimento, ele não tem memória nenhuma do que aconteceu, ele acha que não foi ele, o Kim Parker começa a acreditar também que não foi ele, e no meio disso eles encontram, além da fuga dessa população revoltosa que quer fazer justiça com as próprias mãos, existe um caçador de recompensas que também está indo atrás desse, para tentar fazer um plano para o soldado fugir, ele conseguir matar o soldado e assim pegar a recompensa. É todo um plano mirabolante, e é isso que vai se desenvolver nessa narrativa, que bem, é uma história simples, né, é levar um condenado de um ponto A para o ponto B, mas Berardi, ele desenvolve todo um drama bastante pesado desse personagem, é bem legal, bem nessa toada dramática. Daí a gente vai para a última história, o Incêndio de Chatanuga, aqui os desenhos, eles são do Giancarlo Alessandrinho, também já muda bastante, nesse caso, o Kim Parker está junto com um grupo lá de batedores, eles estão comprando cavalos e tal, nessa cidade de Chatanuga, e acabam envolvidos numa situação de um incêndio que ocorre na cidade, para encobrir um assalto de 80 mil dólares, e a história, que começa pacata, mostrando o plano se desenvolvendo, com o Kim Parker sendo completamente secundário, terciário nessa narrativa, de repente a ação explode, através da primeira explosão, desse fogo que começa a se alastrar, essa falta de recuadro, com a fumaça tomando tudo, com todas as pessoas no caos total, tentando salvar quem eles conseguirem, as casas que eles conseguirem, até conseguir se organizar mais ou menos, mas no meio da organização das pessoas da cidade, dos bombeiros, aí a gente parte para o assalto efetivamente, o assalto vai gerar uma situação de reféns, e aí tem toda a tentativa de resgate desses reféns. Nossa, é uma coisa atrás da outra, Incêndio e Chatanuga é uma narrativa muito legal, e que você se perde completamente, nesses desenhos que eu já falei do autor, que é o... esqueci de novo. Mas nessa arte bastante, do Giancarlo Alessandrini, bastante dinâmica, e que ele também abandona os requadros quando ele acha interessante. Enfim, Ken Parker é sempre uma ótima surpresa, mesmo que você já tenha lido, cada leitura ela proporciona... Puts, é... puxar um pouco do saco do Ken Parker, do Berardi, mas as narrativas, as histórias publicadas em Ken Parker, a cada episódio, a cada novo episódio que eu gravo, a cada nova leitura que eu faço, que é uma releitura, eu já li todas as histórias, faltou só a última edição que eu não li, que foi lançada só em 2015, mas cada vez que eu pego, releio esse personagem, as histórias do Berardi, é mais uma surpresa, é uma surpresa de... como esse roteirista consegue trabalhar com elementos tão simples, e sempre surpreender, e sempre trazer um peso dramático muito grande, um peso dramático que você se envolve com os personagens, desenvolvimento muito bom, a mesma questão da arte, cada desenhista deixa o seu traço, um traço diferenciado, um traço diferente entre si, mas que tem essa carga, seja na narrativa, na agilidade, né, da história, como ela é contada, seja na própria representação dos personagens, Ken Parker é sempre muito bom, se vocês puderem ler uma edição só, eu acho que dá para você comprar a edição número 10, por exemplo, a edição número 11, eles têm edições melhores do que outras, mas nenhuma é ruim, eu acho que Ken Parker eleva num patamar de... são de boas para sensacionais, e aqui a gente tem histórias boas, muito boas, e Xanatoga para mim foi a sensacional, gostei bastante dessa leitura. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinam o canal, assinam o pedro para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba para o Sugaude, onde falo sobre filmes e séries, tem o Fortaleza Quântica, o podcast onde eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, que são episódios atemporais, e Ken Parker vocês encontram na Amazon, então clica no link da Amazon aqui embaixo, e aí você faz a compra de qualquer coisa, inclusive Ken Parker, ou qualquer coisa da Mitsu, ou qualquer coisa que tenha na Amazon, isso não vai acarretar em nenhum custo a mais para vocês, mas para mim ajuda bastante sempre conseguir trazer coisas novas. Enfim, é isso, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.